Fili, bom dia! Começando um vlog pra vocês da nossa rotina, sem o papai e o Miguel tá aqui tomando café, a gente acabou de acordar e eu tô dando a frutinha dele, banana com a amizinha Eita! Que seu anúncio for esse! Bom dia, Brasil! Como é que tá aí, hein? Como é que tá? Gente, o Miguel já tomou o cafezinho dele, a frutinha dele agora é minha vez de tomar, mas eu vou tomar só um copinho de Nescau Por quê? O que que eu faço? O que que eu fiz dessa vez, né? Às vezes dá pra fazer isso Miguel, eu tava dormindo, eu acordei, pá! O que que eu fiz? Eu vou tomar logo meu café Tava dormindo ainda, Miguel? Já levantei, tomei meu cafezinho, pão Aí voltei a dormir de novo Aí agora eu acordei, já não tô com fome, vou só tomar um copinho de Nescau Não, filho! Não pode botar a mão dentro do vaso! Três coisas que o Miguel adoro Já tomei meu Nescau já, hein? Três coisas que o Miguel adora Que não pode Quando eu abro a geladeira, ele corre pra geladeira Quando eu vou lavar a louça, ele corre pra debaixo da pia E se eu abrir a porta Da cozinha pra entrar o mar Ele corre pra porta pra querer ir pro lado de fora Ela tem que fazer barreirinho, entendeu? Tinha que ter um monte de tábua, ele botar um monte de tábua assim, ó Pra não passar Aí eu fico aqui olhando, né? Que aí ele vem, ele vê Mas ele não pula pro lado de lá Olha o meu neném no auge do seu zoaninho, né? No seu zoaninho Já tá levantando sozinho, meu Deus! Eu tô levantando sozinho Ah, que coisa mais perfeita Ali tem um pente Ali tem um copo Ali tem uma capinha de DVD Isso daí, né, filho? Isso daí Eita, porquinho! Fala, tamo aqui brincando com a porta É muito legal, né, filho? Vai e volta Vai e volta E é isso Eu tenho louça pra lavar Roupa pra estender Roupa pra recolher Chão pra varrer Passa pan Roupa pra dobrar Roupa pra passar Comida pra fazer E cama pra arrumar Eu acho que só Né, Miguel? Fala, eu vou dizer de hoje Eu não sei se vou conseguir fazer tudo Provavelmente Não sei mesmo Né? É isso Eu acho que eu vou colocar um desenho Pra o Miguel ver uma musiquinha Que aí Ele fica ali entertido Pelo menos 10 minutinhos Que aí Acho que nem estudo Mas tudo bem Que aí é a hora de eu Estender roupa Porque estender roupa é a parte mais complicada Porque eu tenho que vir aqui pra fora E aí ele quer vir atrás de mim, entendeu? Aí eu tenho que fazer tudo escondidinho Pra ele não ver Essa é a hora, hein? Gente, essa é a hora Essa é a hora que eu saio correndo Pra estender a roupa Tudo bom, filho? Isso aí Não me olha não, hein? Eu vou estender correndo aqui Eu abro a janela Pra poder ficar de olho nele Estendo rapidão Rapidão Já volto Rapidão Gente, ele já me viu Mas ele cagou Continuamos, né? Seguimos A galinha cantora Mais famosa do Brasil O tempo para o papão Vou tocar com o violão O cachorro atacou de bombardinho Seu piru no tamborim Com seu violino Vem, Miguel! Vem, Miguel! Vamos guitarrar Uma vaca no trombone Galo No saxofone E a galinha Uma vaca no saxofone Uma vaca no trombone Galo No saxofone E a galinha Uma vaca no trombone Essa é boa, né? Quem é esse neném? Quem é esse neném? Bebê tubarão Bebê tubarão Agora uma música pra mamãe Desço Subo Quebro Na boquinha Desço Subo Quebro Na boquinha Levo o dedo E vou cá Desço Chego Chego Né, boquinha Nossa, maravilhosa O cabelo Ah, é surtada Né, safada Gente, eu entendi o que ele falou Eu entendi Ele falou que hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Eu cantava assim Hoje eu só quero te ver, te ver, te ver pelada Olha, agora eu entendi Gente, essa mulher é muito linda, né? Pelo amor de Deus Esse cabelo azul maravilhoso Manda foto, manda vídeo Me desificada Gente, não consegui lavar a louça toda E aí esse é o momento que eu fico aqui no chão com ele, entendeu? Porque é a hora que ele mexe Ele brinca, né? A hora dele brincar E aí ele pega o ferro Aí ele quer sair pro quintal Ele quer... Pega coisa que não pode Pegar a Fih mexendo a tomada Aí eu tenho que ficar de olho, né? Aí eu fico de olho o tempo todo O tempo todo Toda hora Deixar a porta do meio era aberta Ele quer entrar Subir no vaso Botar a mão dentro do vaso Tá entendendo? Tu tá entendendo? E por isso que eu tenho que ficar aí Aí eu fico aqui 24 horas aqui em cima dele Eu tenho medo, né? Imagina Pega o fio Olha como é que tá meu ventilador Se ele meter a mão ali Deu um livro Aí eu boto em cima da cama Ou em cima do banquinho E eu deixo ele Brincar no chão Ah, eu fico de olho Aí eu não consigo lavar a louça Agora daqui a pouco eu lavo Nome do senhor Hoje eu lavo essa louça Lavo Já consegui estender a roupa Foi meio que a minha andada, né? Saúde! Vem cá, vamos mamar um pouquinho, vamos? Ah, ele deu uma bicada no peito Não pode, filho Ele deu uma bicada no peito E voltou pro chão pra brincar Não! Jeová do céu Jeová meu Wi-Fi Jeová meu Wi-Fi Tenta lavar minha louça Deixa ele aqui Filho, é que brinquedo, filho Olha aqui, ó O dado Que legal, ó Vem Brincar com o dado Vem Gente, ele quer meter a mão na da lixeira Ele quer pegar a lixeira, cara Aí quer virar a lixeira Aí cai casca de banana Cai um monte de coisa Só Se não deixar ele chora Fica bolado, tá? Pachô Você tá bem? Quer dar uma mimidinha? Você sempre acorda Depois você mime de novo Hoje você não meiu de novo Acho que ele tá com sono Tu fica coçando a orelha? Ele fica passando a mão na orelha Ele tá com sono Já são 11 horas Eu vou fazer o almoço dele Miguel, não pra ir não, filho Não pode, tá? Vem pra cá Vou fazer o papazinho dele Ai, tô tonta E Vou fazer o papazinho dele Vou dar o papazinho dele Vou tentar fazer o meu também, né? Só Deus sabe E é isso Já são 11 horas Vamos lá Miguel tá aqui no chão brincando Com a cobra que não pode, né, filho? Não pode Tá? Meu gordinho sexy Meu gordinho sexy Meu gordinho sexy Meu Deus Miguel do E agora É a hora que eu corro Eu corro com tudo Tô tentando fazer um almoço E vou xister a minha roupa Nossa, meu cabelo nem mexe Nem mexe, ó Eu juro Não passou nem 10 minutos Nem Não passou Nem 5 minutos Miguel já acordou Eu não consegui estender a roupa Nem fazer meu almoço Nem passar pano na casa Do nada Levantou Não quero mais dormir Acabou Segura, pai Segura Pera, não faz isso Meu Deus E eu vou me virar Vou tentar fazer tudo assim mesmo Com ele acordado Porque hoje ele não dormiu nada Nada, nada Tá arrumada E agora eu jogo Tudo pra cima Eu tiro tudo aqui do chão Jogo pra cima da Pega essa aqui, ó Joga pra cima da cama Brincadeira Pega essas coisas assim Joga pra cima da cama Ou bota em cima do tapete E passa o pano no chão Me diga onde você vai Que eu vou Aqui é tão grande Mas é tão grande Nossa Sabe, eu perco horas varrendo Filho, não pode Tá? Deixa a mamãe terminar logo Deixa eu ver Meu macarrão Meu macarrão tá aqui Meu ormoço E o pior de tudo A carne tá congelada O frango tá congelado Eu não vou fazer Batata frita uma hora dessa O que eu vou fazer? Ovo cozido Eu tô com muita vontade De comer carne moída Com macarrão Mas poxa Carne moída tá super congelada O que eu vou fazer? Vai ser ovo mesmo Ovo cozido Com macarrão Delícia E... Salsicha não Não tô afim De salsicha com macarrão Não tô afim, sabe? Queria mesmo Era uma carne moída, cara Aquele molhinho delicioso Ai, eu odeio Quando eu grudo assim, ó Porra Ai! Caiu no meu pé, merda Porque eu não posso Abrir a geladeira Se eu abrir a geladeira Pronto Vem Terminei meu macarrão Tô na merda Miguel, vem pra cá Filho Miguel quer ficar brincando Com produto de limpeza Quer pegar Esplitante Álcool O macarrão tá no fogo Acho que já falei Não sei Não consegui estender A segunda roupa Consegui passar pano Agora vou descer Os brinquedos do Miguel Tentar dobrar aquela roupa ali Se eu conseguir Não sei Vou dar banho nele Tomar um banho Eu tomo banho junto com ele Porque é o único jeito De eu tomar banho Porque se eu der só banho nele Eu não tomo banho Miguel, não faz isso, filho Vem pra cá Vem Por que que a mamãe Vem Se eu só der banho nele Como é que eu vou tomar banho? Quem vai ficar olhando ele Pra me tomar banho? Ninguém Então eu tenho que tomar banho junto com ele Bota ele no colo E vou que vou Então eu nem vou mostrar pra vocês Porque, né? Não posso mostrar Eu tomando banho Ah, não Se bem que dá pra mostrar É isso aí Vou tentar dobrar aquela roupa ali Se eu também conseguir Se eu não conseguir, meu filho Deixa pro outro dia Porque eu não fico tentando dar A dona de casa perfeita, não Deu, deu, não deu, não deu A minha prioridade é Miguel Já almoçou Já tirou seu cochilinho Já mamou, entendeu? Daqui a pouco vai tomar o banho dele E a minha prioridade é ele A casa eu arrumo Sempre, claro Mas, assim Se der também Cara, tem dia que eu nem almoço, gente Não Então, minha prioridade é Miguel Aí depois Meu almoço Depois a casa Eu já consegui varrer Já consegui passar pano Porque ele fica andando, né? Fica engatinhando Então, tipo, tem que tá limpinha pra ele E eu passo isso aqui no chão, ó Eu passo isso Ai! Deu boa o açorinho Eu passo isso aqui no chão Então ela tem que tá sempre limpa E eu passo um outro roxinho ali Que é pra dar cheiro Esse aqui Esse pra dar cheiro E também passo álcool Eu sempre faço assim Passo álcool Sempre passo álcool primeiro E eu tô na merda, né? Tô acabada ali na cara Mas é isso Eu vou dobrar roupa se der Se não der, não vou dobrar não Passar, no caso Porque eu tenho que passar e guardar Se não der Amanhã eu passo e guardo Não tem problema É isso aí Eu vou tentar aqui comer Ficar alguma coisa, né? Comer Ficar, sei lá, um ovo Porque minha carne tá congelada Né? Tentar cozinhar um ovo aqui E é isso aí É assim, filho Mamãe vai te ajudar Deixa a mamãe fazer o túnel pra você Peraí Gente, cadê o Miguel, gente? Achoo Eu vou aí Aí eu vou estar junto com ele Eu vou ficar embaixo junto com ele A mamãe vai ficar aqui também Ai, ai Deitei A mamãe tá aqui A mamãe tá aqui Vai A mamãe tá aqui Tchacatá A mamãe tá aqui Tchacatá 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 Mua Delícia da minha vida Ai, filho Mas aqui embaixo é quente Ficar louco aqui Muito Nossa senhora Vamos dormir aqui embaixo hoje Na nossa cabaninha Que a gente fez Que a gente fez não, né? Ele fez essa cabaninha, tá? Ele fez sozinho essa cabaninha Vê se pode, meu neném O meu neném é esperto demais, tá? Hello Só pra vocês saberem Cai a cabaninha Vai, levanta, filho Levanta Levanta, filho A gente já almocei, hein? Consegui almoçar, hein? Eu já almocei Miguel já almoçou Agora a gente tá aqui na cabaninha brincando Daqui a pouco vou dar a frutinha dele Ele sentou na minha cabeça Pra conseguir varrer o chão Passar pano Já lavei louça Agora só falta guardar o macarrão na geladeira E... Da banho e miguel Mas agora eu vou dar, né? Porque ele tá tão empolgado aqui na cabaninha dele, ó Tá muito empolgado, cara Ele fez sozinho essa cabaninha Vocês acreditam? Vocês acreditam que ele fez sozinho? Vocês caem essa cabaninha? Ele tá brincando Aí eu vou deixar ele brincar E é isso aí, né? Vou lá ver se eu consigo estender uma roupa rapidão Ai, minha cabeça, tudo bom? Tem uma bunda na minha cabeça Uma bunda cheirosa que eu vou morder essa bunda Fala dúvida, bora Fala dúvida Gente, eu banchei aqui a banheirinha dele agora Eu vou dar banho nele Eu falei que eu ia tomar banho com ele Mas eu não vou Vou dar banho nele Fazer ele dormir Eu venho, tomo banho e estendo roupa Isso se ele dormir Porque se ele não dormir O próximo banho dele Eu tomo junto com ele Entendeu? Tá aqui enchendo a banheirinha dele Eu vou dar banho agora No meu nenê No meu nenêzinho Eu vou dar banho só nele Eu sento num vaso E dou banho nele Eu vou dar banho só nele agora Não vou tomar banho com ele, não Vou dar banho só nele E aí no próximo E aí eu vou fazer ele dormir Aí eu vou tomar banho Se ele não dormir No próximo banhozinho dele Eu vou tomar banho com ele Não tem problema Tenho até meia noite pra tomar banho Eu não ia tomar banho comigo Eu acabei tomando, né Mas já tem um tempinho já Tô aqui limpando o fogão Lavando as grades E quando eu acabar Vou dar uma frutinha pro Miguel Miguel E é isso Tô tentando ainda na roupa Tô na luta da roupa, tá? Miguel dormiu de novo Eu mostrei pra vocês Peguei isso aí E fui lá na roupa, né? Só que Tava sem água, né? Não tinha enchido Aí enchi Aí botei pra bater E agora tô aqui no fogão E aí? Deixa eu baixar Já são 6h25 Agora tô dando a jantinha do Miguel E é isso Eu não gravei mais Porque a gente fica aqui no chão Brincando Aí às vezes ele enjoa Eu pego, dou mamar Aí fica na cama brincando Tá cheio de brinquedo lá Aí fica brincando Aí às vezes dorme Dá uma dormidinha de, sei lá, 10 minutos No meu colo mesmo Mas eu consegui estender a roupa Graças a Deus Agora eu tô lavando A bater no pano de prato Mas vai ficar de molho até amanhã Que vai parar de bater E vai ficar até amanhã E aí amanhã eu lavo o pano de chão E é isso Estou torcendo para que eu consiga jantar no chão Dá pra jantar sim Eu dou jantar pra ele Ele fica aqui vendo TV Porque eu liguei agora pra ele ver, né? Porque ele gosta muito do patate patata e do mundo bico Aí ele fica aqui vendo e eu janto Mas agora eu tô dando um jantinho pra ele Né, filho? E é isso Gente, bom dia Eu esqueci de finalizar Acho que senão eu tava tão cansada Que eu nem finalizei o vídeo ontem Acho que hoje é uma coisa que eu fui jantando, né? Não lembro Mas eu não mostrei mais porque é isso, entendeu? Depois que eu faço as coisas Quando eu consigo fazer tudo Eu fico sentada com ele, brincando Aí ele mama, dorme um pouquinho Aí acorda de novo Aí é isso, entendeu? Eu prefiro ficar sempre perto dele Do que tá fazendo as coisas Porque eu fico com medo, sabe? Das coisas, sei lá Ele é muito rápido Entendeu? Pegar o fio é rápido Então eu fico mais com ele E porque é mais gostoso também, né? Mas é isso Eu consegui lavar roupa Eu consegui lavar pão de prato Estendi ele agora Não tenho mais nada pra falar, né? Acho que foi tudo E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Entendeu? Foi meio corrido Meio louco Mas é isso aí Não deu pra me mostrar tudo Tudo, tudo, tudo Mas o que eu consegui Espero que vocês tenham gostado De verdade Beijo Que tem com Deus Fui Tchau 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 Obrigado.